Olá pessoal, agora a gente vai testar aqui, ó, Mini Shark, da Aikassi também, é uma isca de barbela longa, tá, tem uma quilinha aqui no meio, ó, vamos ver como ela se comporta. Uma isca um pouquinho mais leve, vamos ver como ela nada, ó, o arremesso dela é bom, ó, já tivemos ação aqui, vou fazer mais um arremesso. Olha, é uma isca Slow Floating e ela nada pouco oscilante, tá pessoal, ela nada menos oscilante.